Alô Brasil, João Carlos, o pescador está no ar gente, muito bom dia para vocês que estão sempre marcando presença Estamos aqui gente, na Praia de Cabelete, na Paraíba É isso aí, olha o barco pesqueiro Oswaldo Veloso lá, de branco lá, o bichão lá, graúdo Vamos dar aquele velho joinha de você, deixar os comentários e compartilhar Vocês estão vendo aí, essas embarcações aí são os coletivos daqui, que leva o pessoal para a Lucena A filha que tem do outro lado lá, tem outros nomes também, é que eu não sei quais os outros nomes que tem Eu sei que tem a Lucena, né? As embarcações de pesca na área aí, tem pouca embarcação por aqui Qual é as outras ilhas que tem para lá? As outras ilhas? Ilha, tem Lucena Lucena é cidade, a ilha é cidade, a ilha é para lá, a ilha é para lá, a ilha é para lá Ah, qual é o nome que tem? Sabe dizer? Ilha da Ristinga, né? Ah, estou entendendo aí Alô meu amigo Paulinho, aquele abraço meu garoto Para as embarcações aqui, desse lado aqui, gente Essa embarcação aí, eu acho que ela está presa, beleza? Tem umas embarcações aí de pesca Aqui tem poucas embarcações de grande porte, né? São tudo de 3 cilindros, 4 cilindros Beleza? Um abraço para todos os inscritos de João Carlos, o Brasil que mora aqui na praia de Caberê, na Paraíba Aquele abraço! Olha onde está o barco pesqueiro Alemar Está um pouco distante aí, viu gente? Logo mais tem vídeo novo para vocês curtir aqui no canal de João Carlos, o pescador Só não sei quando é que custa a passagem, não, gente? Isso aí é um óbvio zumbi, né? Não está em cima de uma embarcação Olha só, né? Não sei quando é que custa a passagem Mas é isso aí, vamos lá comigo, o carro pescador Para as bicicletas, o pessoal que vem trabalhar E aí, Glebre, beleza? Vemos um camarãozinho, está na mão do comorante ali Olha só a embarcação antiga lá, gente Opa Osvaldo Veloso é o nome da embarcação Alô, Rodrigo Veloso, aquele abraço, meu garoto Muitas embarcações vêm pescar aqui Muitas embarcações vêm pescar aqui, né, gente? Aqui na Praia de Caberê, aqui, na Paraíba Embarcações de fora, né? Beleza? Pescar aqui em Lagocha, né? Vêm pescar de linha aqui nos bancos De rede, entendeu? Alô, para a galera da Mesa 2 Do Par de Machado, Guap É, papai, é desse jeito mesmo Só o filé de camarão aí, para a gente comer já já Vemos aqui uns filézinhos de camarão aí, né? De um fã de João Carlos Pescaru Que conheceu pela voz Aí ele começou a bater um papozinho com o comandante Da embarcação Alemar E trocaram o contato de telefone e tudo mais, né? Que hoje em dia todos os pescadores Tenham contado um do outro, né, gente? Aí surgiu aí o camarãozinho para a gente Já já degustar, se Deus quiser Em nome de Jesus Cristo, beleza, gente? Vamos dar aquele velho joinha de vocês Deixar os comentários e compartilhar, gente Esse é João Carlos Pescador Na Praia de Caberê, na Paraíba É Vamos dar conta a passagem para lá Olha os estudantes aí Que vem lá de Lucena, né? Vem para estudar aqui na cidade de Caberê Deixa eu perguntar o rapaz aí Quanto é a passagem Olha a embarcaçãozinha lá Quanto é a passagem para lá, hein? Para Lucena, sabe dizer? De Lucena? Sim O que é de... Não, de transportezinho aí É, eu acho que é cinco reais Cinco reais? É Aí de Lucena tem o que perto de ali, Lucena? Eu estou fazendo a filmagem aqui para o YouTube, entendeu? Tem diversos lugares Sabe, você pode falar alguns? Costinha Costinha Fagundi Gamileira Ponta de Lucena Ponta de Lucena, né? É Ah Muita gente que mora para lá e vem fazer sua... Tipo assim Resolver seus problemas aqui, né? Na cidade de Acaró, aqui, né? Ou encabeleiro de uma pessoa Em encabeleiro de uma pessoa, né? Todo dia tem esse fluxo de carro, de ônibus, né? Que é os barcos Que leva o pessoal para lá e para cá, né? Isso Ou a balsa, né? A balsa que está lá do outro lado, lá, gente Não tem nenhum andante para mostrar para você Mas tem uma ali, olha lá Alexandrezinho, mas tem Beleza? Você mora aí, mora em Lucena? Ah, beleza aí Obrigado aí, viu? Nada Pois é, pessoal Várias... Vários... Pessoal que mora aqui, né? A banda de Lucena Tem Lucena, tem Lucenazinha Tem muito... Olha o pessoal indo lá no... Para pegar as embarcações, beleza? Os ônibus, ônibus barco, né? Cinco reais Ô, pô, tudo bom, senhora? Boa tarde Olha lá, os ônibus lá É uma capota de ônibus em cima de uma embarcação, beleza, gente? Que é para o pessoal não levar chuva, né? É, pai Várias construções abandonadas aí Não sei porquê, eu acho que foi impedido lá com a pessoa, né? Que tenha poder aqui na área Olha só aquela embarcação lá Aquela embarcação foi presa com contrabando, gente Olha só Que tal, apesar... Linda a embarcação, né? Mas só que não pode... Trabalhar mais, né? Pescar Não sei se foi projetada só para fazer isso mesmo Esse negócio de contrabando ou não Olha também essa embarcação, como é pequenininha, rapaz Que Jesus abençoe Estimulando essa embarcação Tá tão pequeno, não, bai? Pois é isso aí, gente Vamos lá Vamos com Deus Vou levando aqui para vocês acompanhar um pouco aqui, beleza, gente? Vamos lá A entrada aí, ó Tem uma roletazinha Tem um pessoal que... É... Que despacha na passagem A bicicletazinha dos pessoal que trabalha aqui Os motonaxi na área aí, ó E aí, Guerreiro, beleza? Não, não Vamos lá para ver Valeu